Oi galera, eu vou abrir minha mala aqui agora Eles foram pra cabine da Júlia porque Essa aqui é a minha cabine, tá? Eu tô nela Eles foram pra cabine da Júlia porque Eles foram conhecer lá, tem um monte de mala lá Então eu vou desfazer Não, eu vou desfazer minha mala aqui porque Eu preciso arrumar minhas coisas, depois eu volto